Este é o ídolo do povo de Deus, que caminha para o leão. Venham todos para comunhar com Jesus e com os irmãos. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive o nosso rei, aleluia. Deus, irmãos, venham celebrar. É tempo da ressurreição. O Cordeiro foi encolado, celebramos a salvação. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive o nosso rei, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive o nosso rei, aleluia. Cristo ressuscitou, vive o nosso rei.